DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Tava com aquela novinha, ela ficava de caô De interesse no pai, iludindo o tempo todo Se é pra brincar de ilusão, eu vou ter que te explicar Se é pra brincar de ilusão, eu vou ter que te contar Ô mercenária, deixa eu te falar Tô passando de RR, suas amigas querendo sentar Ô mercenária, deixa eu te falar Tô solto no mundão e você aí querendo voltar Tava com aquela novinha, ela ficava de caô De interesse no pai, iludindo o tempo todo Se é pra brincar de ilusão, eu vou ter que te explicar Se é pra brincar de ilusão, eu vou ter que te contar Ô mercenária, deixa eu te falar Tô passando de RR, suas amigas querendo sentar Ô mercenária, deixa eu te falar Tô solto no mundão e você aí querendo voltar Tava com aquela novinha, ela ficava de caô De interesse no pai, iludindo o tempo todo Se é pra brincar de ilusão, eu vou ter que te explicar Se é pra brincar de ilusão, eu vou ter que te contar O mercenária, deixa eu te falar Tô passando de RR, suas amigas querendo sentar Ô mercenária, deixa eu te falar Tô solto no mundão e você aí querendo voltar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas O mercenária, deixa eu te falar Tô passando de RR, suas amigas querendo sentar O mercenária, deixa eu te falar